Infelizmente, desde o último colapso da stablecoin do ecossistema Terra, a famosa UST, muitas pessoas estão com medo de deixar o seu patrimônio alocado em stablecoins. Em consequência disso, eu também tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas sobre qual é a melhor stablecoin para deixar o dinheiro alocado, e a questão é um pouco complicada porque existem cinco tipos diferentes de stablecoins, e para a gente poder julgar qual é a melhor stablecoin aqui, a gente precisa entender a funcionalidade de cada uma para assim ter uma melhor certeza aqui e poder julgar melhor. Então a gente vai julgar aqui, cara, cerca de dois pontos em questões de acessibilidade e segurança, qual seria a melhor stablecoin para a gente deixar o dinheiro alocado. E falando em acessibilidade, bora fazer uma troca, deixa o like aqui nesse vídeo que ao longo dele a gente vai descobrir qual que é a melhor stablecoin em questões desses indicadores aqui e quais que são aquelas que são bombas relógios, fechou? Vamos aqui cair para a primeira então, as mais conhecidas, as mais famosas aqui, as stablecoins centralizadas. Elas são mais conhecidas e mais famosas que a gente tem no mercado hoje, a BUSD, USDT e a USDC. Essas criptomoedas, cara, são lastreadas ao dólar e tendem a manter o PEG de 1 para 1, o que significa que ela é conversível ali no dólar, mais uma vez 1 para 1, e a questão é que elas são centralizadas, isso se deve porque as emissões são feitas por empresas privadas que estão por trás dessas emissões aqui, dessas stablecoins. E a questão, cara, é que elas mantêm em bancos as reservas em dólares que são apoiadas por essas stablecoins. E um ponto importante aqui é que além dos dólares em contas bancárias, elas também possuem títulos de dívida do governo, principalmente BUSD e USDC. A questão do Tether, porque muitas pessoas falam que é arriscada justamente porque além dos títulos do governo em dólares, ela também mantém títulos de dívida de empresas corporativas privadas. E aqui é que é um dos pontos que o Tether oferece mais risco para o mercado, porque além de ser títulos de dívidas do governo, que são títulos mais seguros, afinal, é do governo, ela também segura aqui títulos de dívida corporativa privada, o que acaba sendo o maior risco para ter isso daqui em reserva e compensar essa conversão aqui de 1 para 1 caso venha acontecer uma corrida bancária. Então essa é a principal diferença do USDC e BUSD para o Tether. Claro que a gente já vai falar da transparência mais para o final do vídeo, mas a questão é que elas são centralizadas, emitidas por instituições privadas, que têm como reserva em bancos, dólares e títulos de dívida de governos e também títulos de dívidas aqui de empresas privadas. Um ponto curioso que é até bacana de falar aqui é que os famosos WTC e WTH também são stablecoins, só que elas têm as reservas emitidas em um endereço blockchain e não em um banco centralizado. A questão é que elas são apoiadas ali pela criptomoeda respectiva do ativo, no caso o WBTC aqui é com reservas em Bitcoin e o WTH também está ligado ali a Ethereum. Então, em vez do Bitcoin somente morar na rede da blockchain ali do Bitcoin, ele pode ser sintetizado e emitido de certa forma dentro da Ethereum como WBTC e vai ter as reservas em Bitcoin, que vai representar o preço do Bitcoin na blockchain da Ethereum. Então, ele sempre vai valer a mesma coisa que o preço do Bitcoin, só que em vez de viver na blockchain do Bitcoin, ele vai viver na blockchain da Ethereum. Elas também são consideradas como stablecoins aqui com reservas por trás delas, o que de certa forma também acabam sendo conhecidas como stablecoins totalmente colateralizadas. Agora a gente entra no segundo ponto que a gente vai falar das stablecoins aqui subcolateralizadas. As mais famosas aqui são a DAI e o MIM. Essas stablecoins, cara, elas são mais descentralizadas porque elas não carecem de conta em banco e também não precisa ali de uma instituição privada para emitir essas criptomoedas no mercado. E sim, é a comunidade, a organização toda uma descentralizada ali que pode ir lá e cunhar a DAI tranquilamente, ou seja, ela é muito mais descentralizada. Em contrapartida, ela vai oferecer um pouco mais de risco. Por quê? Porque os ativos que estão colateralizando essa criptomoeda aqui, são criptomoedas, o que de certa forma eles vão apresentar uma maior volatilidade porque são criptomoedas, então acaba tendo ali o maior risco porque o ativo que está colateralizando, que está sendo dado como garantia atrás dessas reservas da DAI, a gente tem aqui que são criptomoedas, elas são mais arriscadas aqui, tem mais volatilidade. Por mais que seja em sua maioria Bitcoin e Ethereum, a volatilidade vai ser ainda maior. Um ponto importante do DAI que é legal de ressaltar aqui é que ela tem uma subcolateralização ali que significa o quê? Que ela vai ter mais colateral do que há de fato no mercado. Ou seja, eu vou ter mais reservas do que há em circulação no mercado. Se eu quiser cunhar uma DAI, eu preciso dar de garantia cerca de 105% a 175% de colateralização ali para mim de fato conseguir cunhar a DAI. Ou seja, eu preciso dar mais garantia para mim cunhar o ativo ali de valor. Isso é muito bom porque eu sempre vou ter mais reservas do que de fato vou ter ali o valor circulante no mercado. Então, eu tenho mais reservas do que o valor circulante e isso me dá um pouco mais de segurança, mas sempre tem que levar em contrapartida, que são ativos voláteis que estão fazendo aqui a colateralização desse ativo que no caso é o DAI. O terceiro tipo de stablecoins que eu trago aqui para vocês é as não PEG, aquela que não tem o valor específico atrelado ao dólar de 1 para 1. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é a RAI, que é a Reflex Index. São criptomoedas aqui com maior risco porque elas são menores no mercado e não são tão utilizadas assim. O diferencial dessa criptomoeda, cara, é que ela não vai ter o valor atrelado mais uma vez específico ali ao dólar de 1 para 1. Como vocês podem ver, ela tem um valor aí de 3 dólares. Isso porque ela vai diminuir a volatilidade do ativo que está sendo dado como reserva, que no caso da RAI é a Ethereum. É um pouco confuso e até mesmo um sistema único, porque ela vai conseguir manter a sua estabilidade de preço sem estar atrelada diretamente a um valor fiduciário, que no caso seria aqui o dólar. Valor fiduciário, tá? Moedas fiduciárias, euro, dólar, real. Então, ela não vai estar atrelada a um valor fiduciário. E aí é que está a questão. Como que eles vão fazer isso? Bom, levando em consideração que você deixou o like no vídeo, porque eu falei que a gente ia descobrir junto, a questão é que essa criptomoeda, cara, o sistema vai funcionar da seguinte maneira. Ela não vai se atrelar a um valor fiduciário fixo. O que ela vai fazer é utilizar a teoria da oferta e demanda. E ela também vai utilizar a volatilidade do ativo que é dado como garantia, no caso da Ethereum. Então, ela vai refletir a volatilidade daquele ativo. Então, poxa, Lucas, como é que ela vai refletir a volatilidade da Ethereum? Se a Ethereum, ela fica variando toda hora ali, a criptomoeda vai ficar sempre mudando de preço. Como que ela fica aos 3 dólares? A questão é que eles vão fazer o seguinte, eles vão atrasar a volatilidade do ativo em garantia. Isso significa, cara, que eles vão ajustar as taxas ali, as taxas que são dadas no começo e as taxas de empréstimo, para quando houver a retirada, não tiver, cara, uma discrepância de preço aqui e aí também não houver liquidação. Então, vai ter pessoas dentro do projeto operando isso daqui, para que ele tenha um atraso da volatilidade da Ethereum e sempre consiga se fixar aqui, utilizando a oferta e demanda dentro do protocolo das pessoas que colocam o Ethereum e das pessoas que tiram o Ethereum também da volatilidade do preço. As pessoas de dentro do projeto vão estar operando e mudando suas taxas, para que fique sempre igual ali, sempre equilibrado, refletindo a volatilidade do Ethereum, ajustando as taxas para que no final saia tudo igual e não tenha uma liquidação. A liquidação, no caso, seria se eu coloco ali a garantia do meu empréstimo para acunhar uma stablecoin, se o valor do Ethereum aqui cair muito, o que eu dei de garantia vai acabar perdendo valor, e aí eu posso ser liquidado, porque a minha garantia que eu dei ali acabou perdendo valor, não vale mais nada, portanto não tem como eu pegar ali aquela stablecoin que foi cunhada, porque eu perdi minhas garantias. Nesse caso aqui, eles atrasando a volatilidade e mudando as taxas, eles confirmam, o projeto confirma que não vai haver liquidação. É um pouco confuso de entender, até mesmo bem complicado no white paper, não está explicado tão direito assim como é que de fato isso funciona, e até mesmo o CEO ali meio que ficou difícil para explicar como de fato funciona. Então, é assim que isso daqui vai funcionar. Eles vão atrasar a volatilidade do ativo com as operações internas, mudando taxas de liquidação, mudando taxas de empréstimo aqui, para que fique tudo ok no final. A quarta stablecoin que eu trago para vocês aqui, elas são conhecidas como stablecoins de rebase, rebase. Essas stablecoins, cara, elas vão ajustar ali a sua oferta, e também um pouco baseado na demanda, mas elas vão ajustar a sua oferta, elas vão emitir mais criptomoedas ou vão destruir mais criptomoedas. Lucas, como assim? Uma bem conhecida, cara, é chamada Ampleforth, ou a MPL, como você quiser chamar. A questão aqui, cara, é que ela vai aumentar o número de tokens no mercado se ela perder o PEG de 1 para 1, e também ela vai diminuir a oferta do mercado se ela acabar perdendo esse PEG. Esse rebalanceamento automático aqui é conhecido como rebase, por isso que elas são chamadas aqui de stablecoins rebase. O que significa, cara, que se eu tenho essa stablecoin aqui, ela acaba valendo mais do que 1 dólar, acaba custando ali cerca de 1 dólar e 5 centavos, ela vai aumentar o seu suprimento no mercado, ela vai distribuir novos tokens, vai colocar novos tokens em circulação para que então isso daqui volte a ficar 1 dólar. Se por um acaso essa criptomoeda cair para baixo de 1 dólar, cerca de 0,95 centavos, ela vai retirar a oferta do mercado, vai retirar os seus tokens em circulação para que volte a ficar 1 dólar. A questão, cara, é que essas stablecoins são muito arriscadas e você vai enfrentar muita volatilidade, porque como você pode ver, o valor de mercado dessa criptomoeda vai estar sempre expandindo e diminuindo, ou seja, vai ter uma volatilidade grotesca muito grande e isso vai refletir, obviamente, no seu portfólio. Se você por um acaso também segura essa criptomoeda, ela vai ter uma volatilidade super alta. Então, é bom tomar um pouquinho de cuidado. E agora, em quinto lugar aqui, nós temos as bombas relógios, as famosas stablecoins que não utilizam nenhum tipo de colateral, que são as chamadas stablecoins algorítmicas. Como você conhece alguma por aí, a famosa UST utilizava esse modelo de negócio que foi a stablecoin que veio aqui a colapsar. Isso porque ela não tinha nenhum tipo de reserva por trás e essas criptomoedas aqui, stablecoins, elas utilizam um segundo token para acabar mantendo o PEG. Normalmente, esse segundo token aqui é um token de governança que, no caso do UST, era a Luna. A questão é que essas stablecoins, principalmente em bear markets, que foi justamente o caso que a gente está passando, elas são muito arriscadas, justamente porque eu tenho uma pressão de venda tanto pela stablecoin e tanto pelo token de governança que dá o suporte para a stablecoin. E o que acontece nesses momentos? Vamos ter venda dos dois lados e acaba entrando numa espiral da morte aqui, o que acaba levando o token a colapsar, que foi o que aconteceu com outros projetos de stablecoin algoritmas e que foi o que acabou de acontecer também com o ST. Entrou na espiral da morte e não conseguiu sobreviver, justamente porque não tinha as reservas por trás para apagar os resgates que aconteceu. E como o resgate é muito grande, tanto no ST e tanto as vendas aqui de Luna que teve e está tudo atrelado, entra nesse espiral da morte e a criptomoeda acaba colapsando, que foi justamente o que aconteceu, por isso que acaba tendo muito risco, porque não tem colateral. Elas são bem descentralizadas, mas acaba não tendo suporte e principalmente nesses momentos de queda que, bom, infelizmente a gente pôde experienciar isso. Mas, bom, não vamos falar de histórias tristes e vamos descobrir qual é, então, de fato a melhor stablecoin aqui em questões de acessibilidade e segurança. Bom, eu coloquei propositalmente, cara, em ordens aqui em questões de segurança e acessibilidade e acaba sendo com que a maior segurança nós temos as stablecoins centralizadas. Isso porque elas são apoiadas, cara, por moeda fiduciária, o que acaba dando um pouco mais de segurança e estabilidade. Elas também são transparentes perante essas reservas aqui. A gente consegue ver se, de fato, tem aquelas reservas para apoiar tudo o que há em circulação no mercado. Outro ponto é a acessibilidade, porque como essas criptomoedas aqui elas são bem conhecidas, têm reservas por trás, elas vão acabar tendo, de certa forma, maior acessibilidade porque vão estar listadas em corretoras grandes e vão estar disponíveis para investimento tanto para investidores normais, investidores de varejo como eu e você do outro lado aqui, ou elas vão também poder ser utilizadas por investidores institucionais que são investidores maiores, que têm muito dinheiro ali na mão e, portanto, ela vai ganhar mais acessibilidade e, de certa forma, maior valor de mercado porque esses players grandes conseguem utilizá-las aqui, conseguem fazer empréstimos, conseguem utilizar em protocolos, acaba sendo mais acessível. O único problema aqui é que elas vão carecer de descentralização porque são emitidas aqui por instituições privadas, então, tem esse ponto aqui de desvantagem. Em questões das moedas centralizadas aqui, as stablecoins, qual que seria melhor? A que apresenta hoje maior segurança temos aqui o USDC. Isso porque, cara, ela tem mais transparência, tem auditorias em suas reservas ali, o que acaba passando mais credibilidade e sempre, de certa forma, foi assim. Não é à toa que os investidores de UST migraram para o USDC e muitos investidores de Tether também acabaram migrando seu capital para o USDC. Isso porque o Tether apresenta alguns probleminhas aqui. O primeiro ponto é a questão de transparência. O Tether, cara, já teve problemas com transparência no passado, ainda tem um pouco, e parece que eles realmente não querem informar de fato o quanto que eles têm em reservas, e sem falar também que eles estão lastreados ali por títulos de dívida de empresas corporativas, o que acaba tendo o maior risco de insolvência dessas empresas aqui, dessas dívidas dessas empresas. Então, acaba que ele vai oferecendo aqui o maior risco perante a isso. Não é à toa que a gente pôde ver um resgate nessas últimas semanas de cerca de 10 bilhões de dólares. Tudo bem, foi ok, o Tether perdeu o seu PEG ali durante um tempo, mas ele conseguiu honrar esses 10 bilhões aqui de resgate, o que é um bom sinal. A questão, cara, é que tem muitas pessoas que falam que o Tether vai colapsar, também é uma bomba relógio, e o ponto importante de a gente olhar aqui para o mercado é que a gente realmente não gostaria que fosse dessa forma, porque nós estamos falando de uma stablecoin com mais de 70 bilhões de valor de mercado, e se de fato o Tether colapsasse, cara, você pode ter certeza que o mercado de criptomoedas ia colapsar junto, porque tem muitos protocolos que têm interoperabilidade com o Tether, e mais uma vez, uma moeda que tem cerca de 70 bilhões de valor de mercado, e essa interoperabilidade com vários protocolos dentro do ecossistema inteiro de cripto, bom, a gente de fato não ia gostar de ver isso acontecer, mas de fato é sempre bom a gente manter isso em mente e olhar com uma certa cautela aqui, eu até mesmo mencionei dentro da comunidade 420 essa semana que o melhor a se fazer, cara, é a diversificação, não estar alocado completamente em uma stablecoin, porque se de fato isso daqui vir colapsar, eu não perco todo o meu dinheiro, porque eu tenho dinheiro alocado em outras stablecoins, eu particularmente hoje estou alocado principalmente em USDC, mas eu também tenho um pouco aqui em USDT, diversificação é a chave, porque eu não vou perder todo o meu dinheiro se caso algo venha acontecer, entre as descentralizadas a que mais se saiu melhor até agora nós temos a DAI, mesmo nesse colapso que teve entre o ST e toda essa queda aqui acontecendo, ela conseguiu manter o seu PEG de 1 para 1, eu acredito que boa parte disso o cara se deve porque ela tem mais reserva do que há de fato em circulação no mercado, a questão é que o mercado de stablecoins ainda precisa de regulamentação e agora depois desse colapso muitos governos começaram a olhar para isso daqui com intenção de regular, mas ainda vai um tempo até porque os governos estão emitindo agora as suas moedas digitais e acredito que os Estados Unidos vai olhar para stablecoins com uma perspectiva um pouco diferente porque elas estão atreladas ao dólar que de certa forma torna o dólar um pouco mais forte, não é à toa que eles também acabaram de proibir o yuan digital para ser utilizado então a gente pode ver aqui uma certa guerra que vai acabar acontecendo e as stablecoins em dólar podem ganhar um pouco de maior adoção dependendo da regulamentação dos Estados Unidos então tem muita coisa ainda para acontecer e entender a diferença entre criptomoedas e as moedas digitais que são chamadas aqui de CBDCs é muito importante porque tem muita desvantagem aqui por parte de CBDCs inclusive tem uma aula também dentro da comunidade 420 diferenciando essas duas coisas que é muito importante você saber e além disso tem notícias do mercado todos os dias de segunda, domingo então você vai estar sempre informado com aulas e conteúdos muito bacana para você aprender tudo o que há no mercado cripto do início ao avançado dentro da comunidade 420 o link vai estar aqui embaixo espero ter ajudado com você com esse vídeo você entender um pouco melhor como é que funciona aqui essa dinâmica das stablecoins tem muita coisa no mercado mas eu deixo aqui a minha opinião como acabei de deixar em tudo que eu fiz nesse vídeo agora se você gostou espero que já tenha deixado o like se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para você ser avisado até a próxima tamo junto ótimos lucros muito sucesso até a próxima